Igreja do Senhor Jesus, nós decidimos, nesse mês de outubro, que nós iríamos fazer algumas exposições, os cultos noturnos, sobre a doutrina maravilhosa da justificação pela fé. E nessa noite eu quero repartir com vocês sobre qual o papel das boas obras na justificação pela fé. Eu penso que nós estamos mais acostumados a ouvir sobre a doutrina da justificação naquele viés que diz respeito à declaração que Deus faz a partir daquilo que o Senhor Jesus fez, e aí o pecador, crendo, ele então é declarado justificado, perdoado. Eu sinceramente não me lembro se em algum momento eu tenha escutado uma mensagem fazendo essa conexão, talvez porque ela sempre foi alvo de debate e de contradição na história da igreja. Martinho Lutero, que foi o homem que pregou com veemência sobre a doutrina da justificação, ele quando lia Tiago, ele teve a sua crise, ele chegou a pensar que Tiago não tinha o Evangelho, como as demais cartas. Isso mostra a crise. Aos poucos, os reformadores foram avançando e fazendo as conexões e percebendo de como era essa interação de Paulo com Tiago. Então, eu estou dizendo isso porque eu vou precisar da sua atenção, para que a gente caminhe juntos, para que a gente seja edificado, e para que a gente perceba que não há contradição, não há incoerência nas Escrituras sobre os diversos temas, e sobre esse, sobretudo, não há contradição e nem incoerência. Eu começo lendo com vocês o texto que se encontra em Tiago, no capítulo 2. E eu peço a gentileza de que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos nos valer de outros textos e outras passagens das Escrituras. Vejam o que diz Tiago na sua epístola, capítulo 2, versículo 24. Eu convido a igreja, uma vez mais, a fechar os olhos e a orar. Senhor Deus, diante de uma verdade tão grandiosa, da Tua Palavra e nós nos sentimos pequenos e incapazes de entender o texto ou as aplicações e as implicações do texto em todo o seu bojo, em todo o seu pacote, nós te pedimos, não nos desampare nessa noite, nos ampare com a luz do Teu Espírito, com o entendimento espiritual, cuide da noiva do Teu Filho aqui nessa noite, cuide de mim, desse vaso de barro, e manuseia-me conforme o Teu querer, fazendo com que o Teu povo cresça na graça, no conhecimento, e possa assim honrar o Teu nome. Que o Senhor Jesus seja glorificado aqui nessa noite, que o Teu Espírito atue e opere em nosso coração e na nossa mente, em o nome do Senhor Jesus. A escritura, ela fornece o tempo todo um parâmetro para identificar aquilo que é verdadeiro. As escrituras falam de certas verdades e a partir disso elas oferecem um parâmetro para que aquilo seja identificado como verdadeiro. As verdades bíblicas, elas são atestadas por meio de aferidores, digamos assim. Certos elementos, eles, quando entendidos e depreendidos das escrituras, eles atestam a veracidade e a autenticidade da existência daquilo que é verdadeiro. E eu cito para exemplificar duas situações. Eu cito como exemplo a obediência. A obediência é a comprovação concreta, visível, se que demonstra que uma pessoa é verdadeiramente um discípulo de Cristo. Nós já vimos isso por meio da exposição aqui, quando nós trabalhamos o capítulo 7 de Mateus. A obediência é um elemento concreto, visível, para atestar que uma pessoa de fato é um discípulo do Senhor Jesus. Uma feridora. Um elemento para atestar, comprovar a autenticidade. Cito como exemplo também as boas obras. As boas obras, elas são o termômetro da existência da verdadeira fé ou da fé salvadora. Tiago está trabalhando isso. Ele está dizendo, olha, as boas obras, elas são demonstrações concretas de uma fé verdadeira, de uma fé autêntica, de uma fé de alguém que de fato foi salvo. As obras não são praticadas para que sejamos salvos. As obras são praticadas por aqueles que já são salvos. é um aferidor. É um elemento para atestar a veracidade, a autenticidade de que algo é verdadeiro. E os reformadores, eles disseram que as pessoas não precisavam realizar boas obras para serem salvas. E eles estavam certos. porque é isso que a Bíblia ensina. Ninguém precisa realizar boas obras para ser salvo. Não é possível. Deus não aceita de ninguém esse, essas ações que são empreendidas para que a pessoa possa chegar para Deus e dizer, olha aí Deus, mas eu fiz o que tinha que fazer, então logo o Senhor está obrigado a me salvar. não funciona assim. Isso é religião humanista, isso é paganismo, isso não é cristianismo. Mas naquele tempo a ICA, isto é, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela ensinava que as pessoas precisavam realizar boas obras para serem salvas. Os reformadores descobrem nas Escrituras que não, mas a Igreja majoritária, dominante, a instituição na pessoa do papado estava ensinando isso. Com isso, então, pensando no que os reformadores estão ensinando e no que a Igreja Católica Apostólica Romana estava ensinando, uma objeção tem sido levantada ao longo do tempo no que diz respeito ao papel das obras. Por séculos, por séculos estudiosos das Escrituras, teólogos, têm concluído alguns não são poucos, mas alguns, têm concluído que há uma contradição entre aquilo que Paulo ensinou e aquilo que Tiago está ensinando. Eles não conseguem ver a distinção e o papel de cada propósito no ensino de Paulo e no propósito no ensino de Tiago. Então, eles chegam e dizem há uma contradição, há uma incoerência aqui, não dá para essas coisas subsistirem. E vejam só, vejam só, o texto de Paulo aos Romanos capítulo 3 versículo 28, vejam o que Paulo tem dito na carta aos Romanos capítulo 3 versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Paulo, no capítulo 3, ele vai lançando um alicerce, argumentando para ele chegar no capítulo 4 e lançar exemplos, inclusive, sobre a doutrina da justificação e nesse texto Paulo é enfático dentro do seu ensino dizendo, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Vejam, que isto posto e o texto que nós lemos de Tiago, que eu volto a ler com vocês, o que Tiago está dizendo, gerou mesmo naquele contexto essa tensão. Ué, Paulo está dizendo que a justificação é tão somente pela fé e Tiago está dizendo que não é somente pela fé, será que eles estão se contradizendo? Será que o Espírito Santo conduzindo um e depois conduzindo o outro equivocou-se naquilo que devia ser ensinado? Porque, vejam só, o que Tiago vai dizer que nós já lemos, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, quando a gente olha no primeiro momento e coloca os dois textos, se você pega os dois textos dissociados do contexto nos quais eles se encontram, talvez, uma pessoa que não está muito atenta ao conjunto do instinto da Escritura e nos blocos nos quais Paulo ensinou e Tiago está ensinando, pode pensar-se precipitadamente que existe de fato uma contradição. como conciliar a afirmação feita por Paulo com aquilo que Tiago está ensinando? Será que eles estão falando de assuntos distintos ou complementares? Será que eles estão falando de assuntos distintos que é como água e óleo? Ou será que eles estão falando de assuntos complementares das peças que se encaixam cada qual no seu devido lugar? qual é a base? Qual é a base que que Paulo está usando para argumentar sobre a justificação pela fé? E qual é a base que Tiago está utilizando para argumentar sobre o mesmo assunto mas dentro de um outro viés? Qual é a base? Tanto Paulo quanto Tiago estão usando o mesmo personagem. Qual seja? Paulo usa o mesmo personagem para falar da justificação pela fé isto é o patriarca Abraão e Tiago vai usar igualmente o patriarca Abraão para falar da justificação pela fé dentro da demonstração do crivo da necessidade das boas obras. Ambos eles tomam das escrituras do antigo testamento do livro do Gênesis para ensinar sobre a justificação a questão é o seguinte que Paulo quando ele vai citar Abraão após ensinar no capítulo 3 construir uma base de argumentação sobre a doutrina da justificação e depois passando para o 4 a questão é que quando Paulo cita Abraão Paulo tem na sua cabeça o capítulo 15 do livro do Gênesis Paulo está pensando naquele momento em que o homem de Deus recebeu a promessa de Deus quando Abraão creu ao passo que Tiago cita o mesmo personagem mas falando do homem que foi provado por Deus é um outro momento no Gênesis capítulo 22 então vejam eles usam o mesmo personagem a base fundamental é as escrituras do antigo testamento mas de passagens distintas com propósitos distintos por isso a base é escriturística esses homens de Deus dirigidos pelo Espírito de Deus eles vão às escrituras para ensinar o povo de Deus e assim como eles depriendem das escrituras o ensino o sentido portanto para aplicação é diferente mas não há contradição porque Paulo está querendo despir as pessoas da sua autoconfiança das boas obras da tentativa de guardar a lei a lei cerimonial isso e aquilo que o outro Paulo está arrancando essa roupagem da religiosidade e mostrando o seguinte olha é pela fé somente e Tiago vem e diz as obras atestam aquilo que aconteceu no coração de alguém então não há contradição nós vamos analisar esse assunto hoje qual o papel das boas obras na justificação considerando três coisas primeiro uma reflexão segundo uma complementação e terceiro uma aplicação então eu peço a gentileza de que você fique com a sua bíblia aberta em Tiago que de Tiago nós faremos uma reflexão de como que Tiago está ruminando de como que Tiago está ensinando a igreja as pessoas para as quais ele escreveu depois a gente faz uma a gente olha para a complementação do ensino de Paulo na junção do que Tiago ensina ou vice-versa e depois a gente caminha para a aplicação que Tiago faz do texto do capítulo 2 primeiro uma reflexão James Boyce ele disse o seguinte ele disse assim se Tiago diz algo vamos ouvir o que Tiago diz se Paulo diz algo vamos ouvir o que Paulo diz eu não tenho que fazer separação é excluir os ensinos se Tiago está dizendo alguma coisa e a escritura a palavra de Deus vamos escutar com afeição com diligência o que ele está ensinando mas se Paulo está ensinando também nós devemos com a mesma diligência ouvir com interesse o que Paulo está ensinando pense comigo então pense comigo vamos criar uma situação pense numa grande conferência sobre a justificação somente pela fé na IPG2 o conselho decidiu que vai trabalhar um tema teológico em determinado momento uma grande conferência nós vamos trazer bons preletores para tratar disso dois grandes palestrantes vão fazer parte dos nossos convidados para tratar e falar do tema o primeiro expositor se chama Paulo o primeiro expositor se chama Paulo e Paulo chega e ele vai abrir as escrituras do antigo testamento do Gênesis no capítulo 15 naquele texto quando Deus encoraja Abraão Abraão está desanimado ele veio de uma batalha mas ele precisa de encorajamento o descendente ainda não veio ele tem incertezas ele tem dúvidas e de repente Deus manda ele sair para fora manda ele dar uma espiada nas estrelas pergunta se ele pode ele consegue contar as estrelas e de repente Deus diz para ele Abraão a sua descendência será mais numerosa do que as estrelas dos céus e aí encurtando a história fazendo uma síntese da pregação do expositor convidado que veio para a conferência do apóstolo Paulo ele vai dizer que Abraão creu e isso foi imputado como justiça e ele foi considerado a partir disso por conta da fé um homem justo um homem justo e aí o apóstolo Paulo o expositor que lança sua base do Gênesis nos convida a olhar para essa situação esse registro histórico do Gênesis à luz daquilo que ele vai fazer teologia da carta aos romanos e eu lhes convido a abrir a carta aos romanos no capítulo de número 3 mas no capítulo também sobretudo no capítulo de número 4 é o grande expositor para tratar da doutrina da justificação então no capítulo de número 3 ele lê conosco pensando e tendo em mente aquilo que ele já compartilhou conosco e aí ele chega no versículo 18 e fala assim concluímos pois que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei de repente ele fala conosco e fala assim vire a página para o capítulo 4 e vejam agora como é que é isso de fato e de verdade quais são as implicações disso e ele diz então que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne porque se Abraão foi justificado por obras tem de que se gloriar porém não diante de Deus pois que diz a escritura Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça o que é que Paulo está trazendo Gênesis capítulo 15 versículo 6 ora ao que trabalha o salário não é considerado como favor e sim como dívida mas ao que não trabalha porém crê naquele que justifica o ímpio a sua fé lhe é atribuída como justiça versículo de número 9 e 10 vem pois esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os circuncisos visto que dizemos a fé foi imputada Abraão para a justiça como pois lhe foi atribuída estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso não no regime da circuncisão e sim quando incircunciso Paulo vai dizer olha a situação de Abraão ela aconteceu quando ele viu contemplou os céus e Deus o desafiou como que ratificando a promessa e a partir disso ele foi considerado um homem justo isso nem aconteceu por conta ou como consequência da circuncisão pelo contrário ele foi considerado justo antes de ser circuncidado isso veio antes isso veio antes aí Paulo fecha a exposição dele depois da exposição o conselho estabeleceu como critério que é possível os ouvintes da palavra de Deus faziam a pergunta a Paulo aí alguém pergunta Paulo como a salvação é recebida alguém pergunta para Paulo como que a salvação então é recebida Paulo e Paulo responde a salvação é recebida somente pela fé esse foi o primeiro dia da conferência o palestrante fez uma exposição e mostrou que a justificação é pela fé no outro dia o nosso segundo expositor é Tiago Tiago vem e assume o púlpito da igreja e Tiago vai falar do mesmo assunto mas ele vai utilizar como base para sua exposição o capítulo 22 do livro do Gênesis daquele texto em que Deus prova Abraão em que Deus exige que Abraão leve o seu filho ao topo do monte Moriá e sacrifica-o como oferta a Deus devolva ele para Deus e o escritor então faz uma abordagem esmiúça o texto mostrando essa dinâmica da fé da ação da fé que se concretiza na subida para o monte e depois que ele faz essa exposição Tiago fazendo essa exposição na sua própria epístola ele vai dizer no versículo 23 e se cumpriu a escritura a qual diz ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça porque lá no versículo de número 21 ele já tinha falado em que situação Abraão demonstrou de fato e de verdade que ele era um justo só que quando Tiago ele vai agora fazer com que os textos se conversem interajam uns com os outros e como é que ele faz isso? primeiro ele destacou Gênesis 22 mas na hora dele avançar para a conclusão ele pega o Gênesis 15 6 para dizer olha o que Abraão fez do ponto de vista de ação que levou a consumação a concretização de que a fé dele era abstrata aconteceu antes lá atrás lá atrás ele já era um homem considerado justo mas a demonstração da justiça ou da justificação pela fé se deu também nessa caminhada nessa ação concreta de que fato ele tinha uma fé genuína e verdadeira aí Tiago fecha o seu sermão e mais uma vez tem uma bateria de perguntas no primeiro momento nós vimos que a pergunta para Paulo foi como a salvação é recebida e Paulo disse a salvação é recebida somente pela fé agora a pergunta diante da exposição dos ouvintes é outra a pergunta é como a fé verdadeira é conhecida Tiago como é que eu posso conhecer a fé verdadeira a fé salvadora aí Tiago diz por meio das obras por meio das das obras das boas obras a fé verdadeira é conhecida por meio das boas obras não basta verbalizar não basta de verbalização da fé se ela não se concretiza se ela não é perceptível se ela não é visível se as pessoas com as quais nós convivemos tem dúvidas se de fato nós somos cristãos porque falamos uma coisa mas vivemos de um outro modo é disso que Tiago vai trabalhar e é assim que Paulo está trabalhando dentro de um propósito e Tiago dentro de outro e aí nós chegaríamos à seguinte conclusão acompanhando os dois expositores Paulo tem por finalidade enfatizar o valor da fé nesse momento inicial e Tiago tem como propósito enfatizar o valor das obras como comprovação daquilo que já aconteceu no coração do salvo Paulo fala que o único instrumento para a salvação para que uma pessoa seja justificada é a fé e Tiago vai dizer as boas obras atestam a veracidade da fé daquele que foi justificado quantos aqui me entendem? quantos me entendem? Paulo ele vai enfatizar com veemência conforme nós vimos em Romanos que o único instrumento pelo qual o pecador pode ser apropriado a justificação é a fé somente e Tiago vai dizer as boas obras atestam a veracidade a autenticidade da fé daquele que foi justificado é isso que está acontecendo Paulo ele está mostrando ele mostra que apenas a fé é suficiente apenas a fé é suficiente para que a pessoa seja salva por conta daquilo que o Senhor Jesus fez a fé é suficiente totalmente suficiente você não tem que fazer nada você não tem que fazer nada Cristo fez tudo e o que você tem que fazer é crer no que Cristo fez todavia Tiago diz que o que qualifica o tipo de fé que é fé salvadora são as obras Tiago está dizendo olha Paulo diz você não precisa fazer nada você não precisa guardar leis você não precisa dos rituais você não precisa dessa montoeira de normas você não precisa dessas coisas que mais oprime do que liberta você não precisa disso você precisa crer aí Tiago vai dizer olha a fé que qualifica o tipo de fé que qualifica que uma pessoa tem a fé pela qual ele recebeu a justificação e foi salvo é comprovado por meio das obras Tiago diria Tiago diria a fé pela qual uma pessoa se apropria da justificação é uma fé viva e operosa não é uma mera afirmação intelectual mas é uma fé que se manifesta por meio de algo tangível e visível Tiago está ensinando isso no capítulo 2 ele está ensinando isso no capítulo 2 se você perceber vejam que no versículo 14 acompanhe comigo como é que ele vai discorrendo isso ele diz assim meus irmãos qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras pode acaso o semelhante fé salvá-lo se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhes disser ide em paz aquecei-vos fartai-vos sem contudo lhes dar o necessidade para o corpo qual é o proveito disso assim também a fé se não tiver obras por si só está morta é inoperante não serve para nada é isso que Tiago está dizendo está dizendo assim olha uma pessoa que foi justificada uma pessoa que foi salva de fato e de verdade ela tem uma fé viva uma fé operosa não é uma mera afirmação intelectual de doutrinas ela faz afirmações doutrinárias mas ela comprova essas afirmações por meio da vida por meio daquilo que ela faz de algo visível e tangível ele vai dizer mas alguém alguém dirá tu tens fé e eu tenho obras mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé não tem como comprovar algo abstrato se não fizer nada irmãos irmãs família IPG2 e queridos irmãos que aqui estão embora o pecador não seja justificado pelas obras entretanto as obras devem seguir a fé como fruto da veracidade da autenticidade da fé de outro modo Tiago está dizendo isso é valela isso não é cristianismo autêntico isso pode ser qualquer outra coisa algum tipo de filosofia de vida mas cristianismo não porque cristianismo se vive é um estilo de vida da pessoa é um estilo de vida da pessoa Paulo ele portanto você vai perceber que não há essa contradição porque Paulo ele está mostrando como que o pecador recebe a salvação como que ele é perdoado como ele se apropia disso e Tiago mostra como a fé que o pecador recebeu a salvação deve ser evidenciada então a primeira coisa que nós estamos vendo aqui é uma reflexão como é que Tiago nos chama para essa reflexão como é que os textos se conversam como é que eles interagem para a gente chegar e fazer boa teologia e ver o que Deus está ensinando o que Deus quer que a gente saiba portanto não há contradição não há incoerência entre Tiago e Paulo mas há sim uma complementação do ensino que nos leva ao segundo ponto uma complementação do ensino você por certo já leu ou já ouviu pregação que num determinado texto parece um pouco obscuro não há tanta clareza mas depois você lê uma outra passagem é aquela passagem e lança luz e você fica em paz e fala uau que maravilha que delícia que a minha mente agora foi informada é a clareza daquilo então vejam só sobre a complementação vejam o que a nossa confissão de fé diz nós temos aqueles que estão entre nós nós temos os documentos que fazem parte do conjunto de verdades teológicas doutrinárias que nós temos vejam então no capítulo que trata da justificação como é que vai tratar disso ele diz assim olha só o que diz a fé assim recebendo e assim repousando em Cristo e em sua justiça é o único instrumento da justificação ela contudo essa fé que é o único instrumento da justificação ela contudo não está sozinha na pessoa justificada mas sempre anda acompanhada de todas as demais graças salvíficas não é uma fé morta mas é uma fé que age através do amor Calvino disse isso o pastor auxiliar de Lutero disse isso ele vai dizer olha a justificação ela se dá o único instrumento pelo qual nós nos apropriamos é a fé mas essa fé nunca está sozinha ela sempre vem acompanhada de coisas de virtudes de obras de uma vida que de fato comprova que houve transformação o que que a gente vê então olhando para o texto de Tiago voltando ao versículo 18 voltando ao versículo 18 que diz assim mas alguém dirá tu tens fé e eu tenho obras mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé creste tu que Deus é um só? fazes bem até os demônios creem e tremem informação como mero assentimento intelectual de informação eu pergunto a você esse tipo de fé do demônio altera a condição do demônio? não, não altera não altera agora a gente precisa notar que esse texto que faz a alusão da crença dos demônios traz um elemento dizendo que os demônios inclusive tremem o que muitos seres humanos não fazem diante da verdade da existência de Deus mas o fato é que Tiago está dizendo olha esse tipo de fé que não tem a evidenciação por meio das obras é fé semelhante a fé eu sei que choca mas é isso que Tiago está trabalhando é semelhante a fé de demônios que não serve para nada a não ser para atenuar ainda mais o dia do juízo final agora como é que é que funciona dentro dessa ideia de complementação do ensino o que é a causa o que é a causa que faz com que surta com o efeito as obras o que é a causa a causa é a fé a causa é esse combustível que já foi gerado que já nos foi doado que já se encontra no coração do salvo e o que é o efeito daquilo então que a causa realiza o efeito são as boas obras a causa gestadora de obras é a fé verdadeira e o efeito daquilo que produz pela causa são as obras que se concretizam logo o efeito é a consequência da causa o que é que é a causa é a fé que fé é essa? fé verdadeira fé salvadora fé que leva o crente a ser de fato declarado justificado Tiago ele não está preocupado em falar do modo pelo qual uma pessoa é justificada ele está preocupado em falar sobre o efeito concreto de uma fé que a pessoa foi justificada Paulo estava preocupado em falar do modo Tiago está preocupado em falar do efeito da fé ok? sim? sim, ok ok então pense comigo pense comigo uma das coisas que nós que nós dentro da missão evangelística da igreja e que por sua vez como consequência envolve o discipulado uma das coisas que a gente vai observando é a pessoa transformada não é verdade? a pessoa mudada a pessoa mudada mudada na sua cosmovisão daquelas coisas que foram alteradas dentro dela a pessoa justificada é uma pessoa mudada é uma pessoa transformada é inconcebível uma pessoa falar que foi justificada que Deus a declarou justa e ela continua vivendo do mesmo jeito praticando as mesmas coisas fazendo as mesmas bobagens vivendo como se Deus não existisse mesmo tendo alguma religiosidade o que Tiago trabalha é o seguinte olha se uma pessoa foi transformada mesmo se uma pessoa foi impactada mesmo pelo evangelho do senhor Jesus e se essa pessoa creu mesmo na verdade do senhor Jesus e por conta disso foi declarada justa por conta da obra do senhor Jesus logo essa pessoa mudada transformada regenerada portanto se não existir obra na vida dessa pessoa então essa pessoa que professa a fé não é uma pessoa justificada não é uma pessoa que experimentou o novo nascimento nós não estamos falando isso aqui eu não quero que vocês saiam pensando o seguinte parece que o pastor trouxe uma caricatura de uma pessoa perfeita não é isso não é disso que eu estou falando eu estou falando de uma pessoa que foi alterada no seu jeito de ver a vida no seu jeito de se relacionar com Deus no seu jeito de relacionar com o mundo no seu jeito de relacionar com a pessoa Paulo a Tiago está dizendo olha essa pessoa mudada é uma pessoa cuja fé produz como efeito obras obras e então essa pessoa se essa pessoa não produz obras que atestam a veracidade da fé essa pessoa então não foi salva e consequentemente não foi justificada porque o Cristo que salva do mundo envia as pessoas de volta ao mundo para praticar boas obras para a salvação não como consequência da salvação e assim os homens vejam as vossas boas obras diz Jesus e glorifiquem o vosso pai que está nos céus é o estilo de vida do cidadão do reino e aqui irmãos às vezes quando a gente fala de obras nós somos tendentes talvez por conta do estilo de governo que a gente acaba percebendo dos auxílios e a gente pensa o seguinte boas obras tem a ver a gente faz um reducionismo boas obras tem a ver com assistencialismo é isso também mas não é só isso quando Jesus disse por exemplo para que os homens vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso pai que está no céu o senhor Jesus está falando de testemunho é no contexto que ele falou vós sois o sal da terra vós sois a luz do mundo ele não está falando de assistencialismo muito embora a assistência social também faz parte do conjunto Tiago mesmo disse isso aqui mas boas obras às vezes tem a ver com ética tem a ver com santidade Pedro quando está escrevendo a sua carta ele vai trabalhar esse conceito de obras falando de testemunho falando de como que a gente se vive olha só o que ele diz no capítulo 2 versículo 12 ele vai dizer assim mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores observando-vos em vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação boas obras aqui não é assistencialismo é um exemplo é um testemunho de vida então eu não quero que você volte para casa hoje com uma concepção medíocre do evangelho de achar o seguinte puxa vida eu vi o cara no semáforo vi o cara lá no conjunto nacional e ele me pediu um dinheiro eu não dei e o pastor pregou com uma raiva no domingo falando disso e agora será que eu sou crente ou não não é disso que eu estou falando é mais do que isso é mais do que isso a freira Catarina que tinha 26 anos que depois que entendeu isso qual era a implicação da fé para as práticas das boas obras que ela saiu então do monastério e casou-se com um monge alemão que tinha 40 anos ele a princípio ele não queria ele arrumou o casamento para todas as demais freiras ele foi um santo casamenteiro porque elas estavam saindo dali elas não tinham mais como serem acudidas acuidadas então Lutero começou a providenciar casamento e essa então que era jovem 26 anos ele ficou constrangido puxa vida será que é pedofilia eu com 40 anos ela com 26 não tinha nada disso de repente Lutero falou assim não eu tenho que casar e casou com ela e essa mulher por entender a implicação da fé daquilo que Lutero estava ensinando justificação pela fé ela então ela gerenciava uma fazenda ela fazia cerveja ela cuidava do hospital ela recebia estudantes e visitantes e ela deu a luz a seis filhos por quê? porque ela entendeu que a prática das obras agora estava para além dos monastérios era para a sociedade é onde se pode atuar e dar visibilidade às coisas de Deus fantástico fantástico irmãos irmãos Deus vê a fé latente presente no nosso coração mas os homens conseguem ver a fé que nós professamos por meio do adorno das obras as obras adornam a fé do crente e assim que a gente vai testemunhando e mostrando para os homens veja se você concorda comigo vê se você concorda comigo você concorda que toda pessoa pode dizer que tem fé no Senhor Jesus você concorda? qualquer pessoa pode dizer eu tenho fé no Senhor Jesus você concorda? quem não concorda? levanta a mão faz assim eu concordo muito poucas pessoas muitos discordam muitas pessoas podem dizer se eu creio no Senhor Jesus pode fazer isso agora todas as pessoas conseguem provar que tem fé no Senhor Jesus aí é outra coisa é disso que Tiago está falando você pode até falar que tem fé Tiago estava lidando com o público ele sabia qual era o público vocês estão falando que tem fé mas o jeito como vocês vivem mostram outra coisa não atesta não comprova que vocês têm fé coisa nenhuma se todavia não existe obra então a fé professada é morta não serve para nada não serve para nada qual é o papel das boas obras na justificação o papel das boas obras na justificação o papel das boas obras a Débora vai projetar o papel das boas obras não é salvar o papel das obras não é salvar o papel das obras visa comprovar a veracidade da existência da fé salvadora é isso é isso que acontece é isso que está sendo ensinado olha mais uma vez o que a confissão de fé diz estas boas obras estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira é aquilo que a gente crê a gente não é confessional a gente não diz que esses documentos estão ali exarados às nossas convicções olha o que o pastor Russell Shedd disse a ausência de boas obras então é a prova concreta de que qualquer justificação alegada é imaginária é inexistente e aí alguém pode pensar pastor sendo assim seria a justificação uma carta branca para eu viver do jeito que eu quero viver não, não absolutamente não pelo contrário pelo contrário o que nos leva então a aplicação a primeira coisa foi a reflexão sobre o tema como é que os textos interagem a segunda foi a complementação a terceira aplicação como é que Tiago faz isso? como é que Tiago faz isso? vejam a partir do versículo de número 21 como é que Tiago vai fazer a aplicação não foi por obras que Abraão nosso pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac vez como a fé operava juntamente com as obras com efeito foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura a qual diz ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé de igual modo não foi também justificada por obras a Meretriz Raab quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho porque assim como o corpo sem espírito é morto assim também a fé sem obras é morta é morta é aplicação como é que eu aplico agora depois de ruminar como é que aplica isso e sabe o que Tiago vai fazer ele vai tomar dois personagens para falar porque senão nós correríamos o risco de achar que as obras tinham a ver com assistencialismo embora está aqui no texto ajudar o irmão o irmão que tem necessidade real isso e aquilo aquilo outro mas você vê que ele vai tomar dois personagens que não estão trabalhando assistencialismo é outra situação são outros eventos e o primeiro personagem que ele toma é quem? o patriarca Abraão como saber? como saber? se uma pessoa tem a fé verdadeira como é que eu posso saber? a fé pela qual o homem é justificado apenas pode ser considerada no âmbito do intelecto ou é preciso de algo mais? aí Tiago fala assim eu quero apresentar a vocês dois exemplos o primeiro é Abraão e o ponto aqui o ponto aqui é aquele fato em que Abraão dedicou ou foi dedicar ao Senhor Deus aquilo que ele mais amava que era o próprio filho Abraão me deu teu filho a quem tu amas o teu único filho Deus é muito específico o teu filho o teu único filho o filho a quem tu amas como é que é o nome dele? Isaac leva-o ao Monte Moriá sacrifica-o nesse caso o patriarca então sai nessa direção nesse movimento da fé da fé que já tinha gerado que já tinha nascido lá atrás e agora ela encontra a sua materialidade por meio da obediência a Deus de levar aquilo que ele mais estimava mais amava para saber se ele amava mais o filho do que a Deus para saber se ele amava mais o filho do que a Deus é isso que está em xeque qual é o objeto do seu amor Abraão? a sua fé que você diz tem em mim ela é capaz de fazer com que você me dê aquilo que você ama muito aí Abraão desprendido movido pela fé ele caminha por quê? porque ele já é um homem justificado ele não vai ser justificado porque vai levar o filho no monte ele vai levar o filho no monte porque ele já foi justificado porque ele já tem a fé com a qual ele se apropriou da justificação o que fez ele foi mostrar de forma concreta a existência da fé pela qual o pecador é justificado de modo irmãos que o cristão quando ele faz boas obras ele não faz para ser justificado não ele faz porque ele já é justificado porque ele é um justo porque ele tem o caráter de Deus ele tem a natureza de Deus ele já tem a divina semente então quando ele faz ele não faz na tentativa de receber a declaração eis um homem justo ele já faz ele faz porque ele já foi declarado justo se você não é salvo você não vai entender o que eu estou falando mas se você é você não eu estou entendendo eu estou acompanhando então as coisas que eu faço o viver uma vida santa o fazer isso o fazer aquilo outro dar testemunho ajudar alguém empreender esforços pela causa missionária não é para que eu encontre o favor de Deus eu faço isso porque eu já fui acolhido por Deus eu já encontrei o favor de Deus antes disso e aí eles citam o segundo personagem Raab a Meretriz Raab quem foi essa mulher como ela vivia ela era uma mulher pagã mas à medida que Israel avançava em direção à terra prometida o evangelho chegou antes dos espias lá no bordel dela e ela foi transformada e ela creu em Deus ela diz isso no capítulo 2 versículo 11 ela diz Deus é Deus em cima é Deus embaixo é esse o Deus que vem pelejando por vocês isso já é a demonstração da fé mas como que Tiago interage a existência da fé com a comprovação quando ela efetivamente decidiu acolher os espias e proteger os espias o que que é isso? evidência da fé que já tinha sido gerada pelo pelo evangelho irmãos prestem atenção a árvore a árvore produz bons frutos não para ser uma árvore boa ela produz bons frutos porque ela é uma árvore boa você não faz eu não faço nós não devemos fazer para que sejamos considerados pessoas boas pessoas justas pessoas perdoadas pessoas que foram transformadas nós fazemos porque nós já somos em Cristo que somos é por isso que a gente faz e é nisso que se encontra a clareza das escrituras da interação das escrituras da aplicação das escrituras não se trata de adição de obras mas da concretização das obras mostrando a existência da fé não é adição não é adição a ICA estava errada e quem pensa assim está errado não compreendeu a finalidade o propósito de Paulo e o propósito de Tiago que é complementar essas coisas e eu caminho eu caminho para terminar e peço a você responda com sinceridade responda com sinceridade no seu coração você acreditaria em uma pessoa que se diz eletricista uma pessoa que se diz eletricista mas não consegue trocar uma lâmpada você acreditaria nessa pessoa? pastor eu quero recomendar um excelente eletricista ele é membro da igreja do Guará o senhor vai abençoar ele porque é gente do nosso meio aí ele chega lá na minha casa eu que estou sem saber o que fazer ele fala essa lâmpada eu não sei trocar você acreditaria nele? você acreditaria em alguém que se diz ser um matemático que estudou aqui na UNB fez mestrado fez doutorado pós-doutorado mas não sabe o resultado de 4 vezes 4? você acreditaria que ele é um matemático? você acreditaria num homem que diz que especializou que é um cirurgião mas ele diz eu não sei fazer a diferença entre o estilete e o pisturi você acreditaria de fato que ele é um cirurgião? você acreditaria? pois é irmãos aqui eis a questão Tiago está falando assim olha, eu não acredito em gente que diz que é crente mas não vive como crente Tiago está dizendo eu não acredito que vocês que estão na comunidade se dizem que são cristãos mas vocês não comprovam essa fé por meio das obras eu não acredito nisso eu não acredito nisso porque esse tipo de crença os inimigos de Deus também tem esse tipo de crença não dá pra pra acreditar nesse tipo de coisa não dá pra acreditar ô querido irmão repensa veja nessa noite de fato eu sou um cristão eu fui justificado eu estou vivendo como tal as minhas ações glorificam a Deus as minhas ações dão visibilidade à glória de Deus ao caráter de Deus o pecador justificado somente pela fé ele é aquela pessoa que vive como tal como esse novo cidadão como esse alguém que foi alcançado pelo evangelho qual é a fé que tipo de fé é essa que é encontrada nessa pessoa que diz ser cristão essa pessoa que materializa por meio das obras por meio do testemunho por meio da santidade por meio de uma vida autêntica que traz glória pro nome de Deus em que as pessoas olham e falam assim eis ali um cidadão do reino dos céus alguém que vive para a glória de Deus alguém que não é pedra nem motivo de escândalo para aqueles que esperam no Senhor nosso Deus não há contradição nem incoerência entre Paulo e Tiago o apóstolo Paulo na sua carta aos reférgios ele vai dizer pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie entretanto no versículo 10 ele diz assim mas somos feitura dele criados em Cristo Jesus para as boas obras não há contradição nós precisamos difundir pregar com toda a nossa alma a doutrina da justificação mas pelo amor de Deus não sejamos incoerentes não sejamos pessoas de uma profissão de fé meramente intelectual anunciemos a doutrina da justificação dizendo que Deus declara o pecador justo por conta do que Jesus fez que o pecador se apropria disso pela fé somente mas esse pecador justificado vive como alguém que foi justificado e em vivendo assim Deus será glorificado e nós cumpriremos o propósito para o qual nós fomos chamados nós cumprij gases nós cumprias e nós cumpriremos